A economia brasileira cresceu 0,27% no mês de agosto, foi a segunda alta consecutiva mensal. É o que aponta um índice calculado pelo Banco Central e que é considerado uma prévia do PIB, o produto interno bruto. O índice de atividade econômica do Banco Central registrou no mês de agosto uma variação positiva de 0,27%. Já no acumulado em 12 meses, de agosto de 2013 a agosto de 2014, aponta alta de 0,93%. O índice criado pelo Banco Central incorpora estimativas da agropecuária, da indústria e do setor de serviços, além de impostos. Funciona também como uma prévia da atividade econômica, que serve para antecipar o PIB, o produto interno bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos pelo país e é utilizado para medir a produção da economia em determinado período. O resultado oficial do produto interno bruto no Brasil é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diferentemente do Banco Central, que faz levantamentos mensais, o IBGE divulga o seu levantamento a cada três meses.